O protocolo manda que eu comece com um agradecimento. Só que eu devo mesmo agradecer pelo meu querido amigo André ter me colocado aqui para falar sobre verdade, interpretação hermenêutica na terra de Ernilde Stein. Eu tenho mesmo que agradecer. O que é que eu devo agradecer pelo meu querido amigo André me colocar aqui para falar sobre crítica, obra de arte, na terra de Henriette Caran, Dino Delpino? Eu tenho mesmo que agradecer, professor André, por falar sobre direito autoral ao lado do professor Vitor Drummond, uma sumidade na área, com um adendo. Já vi que quem se porta mal no ano, o castigo é no ano seguinte ser arguído por Dino aqui. Pense numa pena. Por essas e outras, eu, assim, meio sem jeito, agradeço, mas sabendo os riscos que corro. Talvez tem que reiniciar. Bom, o que... O computador não a fala. O computador não a fala, exato. O que André havia me pedido era que comentasse, à luz do direito de autor, um incidente recente que aconteceu em Nova Iorque. Um incidente recente que aconteceu em Nova Iorque, em que Arturo de Módica, autor de um famoso touro situado ao sul de Manhattan, que retrata ali a exuberância do mercado econômico, reclama e é desafiado pela escultura de Christian Wiesbaw, colocada há poucos meses, que sinalizaria agora a força do poder feminino no mercado... Eu vou ficar em pé. Todos me ouvem? Bom, em que Arturo de Módica, portanto, ele é desafiado pela menina destemida de Christian Wiesbaw. Combinei aqui com meu amigo Victor Drummond, que a mim caberia apenas fazer alguns... alguns arrazoados, digamos mais, fáticos, e as luzes serão trazidas por ele. Uma questão metodológica. Vou recorrer aqui a algumas imagens para tentar ilustrar o meu argumento. E começo mencionando que essa polêmica, esse tipo de confusão causada por obras de arte pública, não é algo novo. Ao contrário, multiplicam-se os exemplos em vários períodos, em várias partes do mundo. Coisa de cinco, seis anos atrás, mas um monumento a isófia na Bulgária, o monumento à libertação da Bulgária pelos russos, amanhece pichado com a roupa dos soldados russos, transformada em heróis americanos. super-homem, o palhaço do McDonald's, etc. E, obviamente, isso não rendeu apenas polêmica nos meios midiáticos, notas diplomáticas, protestos de embaixadores, até o governo de Sófia remover aquela pichação. São Paulo, um dos monumentos mais icônicos do nosso modernismo, Vitor B. Gerrê, monumento às bandeiras, um belo dia amanhece completamente encardido, colorido, um sinal de protesto ao extermínio de indígenas cometidos pelos bandeirantes. Para quem não conhece o monumento, o monumento às entradas e bandeiras sinaliza justamente as expedições que interiorizaram e colonizaram o interior do Brasil, que eu soube-se fazer aqui. Não pensem que o problema dessa multivalidade, essa plurivocidade, essa quantidade de conceitos, de alterações conceituais, ela é recente. O registro se dá logo a seguir a independência americana, aí pelo dia, talvez, há quem diga o 4 de julho, há quem diga um pouco depois, da derrubada da estátua do rei George III, justamente em decorrência da declaração de independência dos Estados Unidos. Portanto, obras de arte pública sempre foram controversas. E eu chamo a atenção aqui para um conceito específico. O que é obra de arte pública? Eu vou tomar aqui no sentido amplo. Obra de arte pública como a obra de arte disposta no espaço público. Seja ela num museu, desculpe, seja ela no átrio de um hospital, numa igreja ou no meio da rua. E não necessariamente algo disposto pelo poder público no meio de uma praça, por exemplo. Então, sempre foi algo. Ainda mais porque as pessoas, normalmente, quando são tocadas pela obra de arte pública, as pessoas não necessariamente estão dispostas. A audiência é um pouco mais complicada do que aquela audiência, que adentra no museu. Charlottesville, Estados Unidos. A estátua do general confederado Robert Lee, de Henry, de 1924. General Lee, um herói confederado, e agora, recentemente, coisa de 45 dias atrás, ou mais ou pouco menos, tem a sua significação completamente alterada e disputada por conta de uma disputa entre grupos nordistas e sulistas, escravocratas e não escravocratas, enfim, uma grande polêmica. E a prefeitura de Charlottesville resolve, para evitar a polêmica, cobrir as estados. O problema semelhante acontece na Espanha, de cerca de 10 anos atrás, com uma lei espanhola, que vai tentar remover do espaço público qualquer referência, qualquer sinalização, ao franquismo. Da mesma maneira, nomes de rua, nomes de prédios públicos, bustos de franco, estátuas equestres de franco, começam a ser retiradas do espaço público, para evitar essa homenagem, digamos, a um ditador. É importante mencionar que essa polêmica, a respeito... Quando a polêmica assume uma dimensão política, isso talvez alguns compreendessem, mas nem sempre a polêmica relativa a um monumento público tem uma dimensão política. Richard Serra e a famosa Titan Arc, do final dos anos 70. A prefeitura de Manhattan faz uma licitação para colocar uma obra, para, digamos, enfeitar, embelezar uma praça em Manhattan. De maneira legítima, de maneira legal, vence o concurso, já um coroado. Richard Serra, artista plástico, que alcança dimensões já internacionais, com esse projeto, que, segundo a opinião pública, depois de instalado, alterou a luminosidade, a segurança, a própria beleza da praça. E começa uma pressão popular imensa para que se retire, do meio de Manhattan, o Titan Arc de Richard Serra. O prefeito, a princípio, se nega, depois, uma pressão em raio, os artigos midiáticos, ele vem a retirar o objeto, a escultura, do meio da praça, e Richard Serra, ele vai agora processar a prefeitura de Manhattan sob o argumento de censura estética. Censura estética. Questões menores, o processo termina por ser julgado, dando-se grande causa à prefeitura de Manhattan, justamente porque, no contrato entre o artista e a prefeitura, não havia referência de que aquela obra só poderia ser instalada naquela praça de Manhattan. E, segundo a prefeitura, a peça, a escultura, fora reinstalada num porão da prefeitura de Manhattan. A ressignificação da obra pública é fenômeno recente. Eu trago aqui essa dimensão que se altera entre o positivo e o negativo a toda hora, chamando a atenção de vocês para duas justiças brasileiríssimas. Um exemplo do barroco mineiro, uma justiça da que espada e balança que em cima um prédio do Museu da Inconfidência em Ouro Preto e uma outra justiça de nós, conhecidíssima, de Alfredo Senschiati na Praça do Supremo. A justiça a justiça mineira barroca de olhos bastante vivos, abertos, com balança, a mesma justiça, sem balança, de olhos lendados. portanto, há aqui, obviamente, uma assinatura estatal, uma setaque essência do poder público com duas figuras completamente distintas de justiça, mas que no fundo representariam, assinalariam o mesmo desejo de o belo, o justo e o verdadeiro. Estariam aí em algum lugar reunidos. Será possível isso? Essa mudança, essa ambivalência, essa alteração de monumentos públicos ao longo da história, pode-se ver aqui também. Escolhi a justiça de Fernando Corona aqui, que está na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Nós vimos isso, um monumento aí de seus três, quatro metros de altura, dos anos 50, absolutamente bem vestido, uma vestimenta pesada. ao contrário da justiça seminua de Lucas Cranar, quase 500 anos antes, vestida de transparência. O valor de transparência aqui parece que com o tempo desapareceu. É interessante ver que é justamente hoje, quando se mais fala em transparência, a justiça veste da maneira mais pesada, parece um viludo ali, não sei. O fato é que a justiça talvez fosse censurada, aparecesse com uma taja aqui em algum lugar, não sei, em algum museu, não é verdade? E é interessante ver que esse valor da transparência é ainda mais radicalizado com a estátua de Damien Hirst. Damien Hirst, ele é hoje, sem dúvida, o artista mais rico e mais caro da atualidade. O mais rico e mais caro. E ele acentua ainda mais essa necessidade de transparência não fazendo uma justiça nua, mas uma justiça onde as vísceras estão expostas. Não, a transparência agora já ultrapassou a barreira da corporidade. Ele ainda vai mais dentro ou mais fundo do que Lucas Cranar. A justiça está grávida, por sinal, para falar nisso. Bom, há essa ambivalência toda. Como chegamos, então, aqui a Christian, Visbal, esse debate é Arturo de Módica. Havia o touro, o touro, foi colocado aqui em 1989 numa manifestação do que a gente chamaria de arte de guerrilha. Uma bela noite, três toneladas de bronze é colocado aqui sem autorização, sem pedido, sem compra. Uma bela noite agora, 107 meses atrás, perto da Semana da Mulher, a menina destemida de Visbal também é colocada numa outra manifestação de arte de guerrilha. Antes de comentar juridicamente as possibilidades do caso, uma rápida cartografia, não mais do que isso, a respeito das possibilidades de interação entre o jurídico e o artístico. Isso já foi feito ao longo dos dias de hoje, de ontem, edições anteriores do CIDIL, rápidas, pinceladas, direito e arte, não estou falando de literatura, estou falando de arte agora de uma maneira mais ampla ainda. Cuidam de temas semelhantes, operam numa dimensão linguística, têm na interpretação a sua exigência mais fundamental, justamente porque são linguagem. Tratam de temas ficcionais, obviamente aqui, para salvar a minha pele e o júri do professor Tino, por conceitos diferentes. Improviso e inovação são demandadas continuamente, justamente porque são linguagem, linhas são necessárias aqui, seja a linha letra, seja a linha pincelada, desenho, linhas são fundamentais. e, sobretudo, direito e arte influenciam comportamento. Tem essa dimensão de cutucar o ser humano, moldar comportamentos. Não é à toa que no julgamento relativamente recente, o Tribunal Internacional para a Ruanda condenou o Ministro da Cultura porque compunha músicas, músicas que eram distribuídas para a população em cassetes, em panfletos, e instigavam o genocídio em Ruanda. O Ministro da Cultura foi condenado por compor no Tribunal da ONU. Há uns anos atrás, a Folha de São Paulo estampa que o Picasso havia sido descoberto nos arquivos do INSS. O Picasso descoberto nos arquivos do INSS. Grande descoberto. O Picasso inicio em 2004. No ano seguinte, 2005, um incêndio na sede do INSS em Brasília, um bombeiro arrisca sua vida para salvar o tal Picasso. O bombeiro arrisca sua vida não para salvar mais um, mas para salvar o tal Picasso. O Picasso era claramente falso. Esse é o Picasso verdadeiro de 1921, imenso, metropólita. Isso aqui encontrado no INSS não passava de uma reprodução encontrada em qualquer lojinha de museu monocromático pequeno em papel. O problema é que nunca se soube quem deu o Picasso por quando ele foi avaliado. Quem ele avaliou? Só se sabe que ele foi entregue ao INSS como dação e pagamento para uma dívida tributária. Síndrome de Stendhal. Eu disse a vocês que direita e arte cutucavam as pessoas objetivamente, biologicamente. Hospital de Santa Maria Novela, Florença. O corpo médico detectou que as pessoas depois de uma certa exposição no FISE, na galeria da academia, elas passavam mal. Chegavam no hospital com palpitação, tremores, baixa depressão, desmaios. A arte lhes tocava de uma maneira tão forte que elas se sentiam biologicamente passando mal. Elas eram vítimas de uma patologia denominada Síndrome de Stendhal. Deixa eu mencionar esse caso. Banque-se, grafiteiro. Uma parede branca, ele pichava isso aqui que se assemelhava a uma ordem oficial, a parede que era virgem, branca, imaculada, em 24 horas estava preta completamente, repleta de piche. Adesivo, pregado, também numa manifestação de arte guerrilha, dizia que em horários de pico pode ser necessário que você deixe outras pessoas sentarem no seu colo. Trem da Central do Brasil, escândalo, concessionária com ameaça de ter seu contrato rescindido, Ministério Público brardando que aquilo era tentatório da dignidade humana, etc. Enfim, depois de todas essas manifestações que a arte pública é controversa, que a arte e o direito nos tocam. O que é que a gente pode ver? Quais seriam as opções aqui da menina destemida e o touro do Wall Street? Uma leitura da legislação de direito autoral, que não é minha especialidade, nos Estados Unidos, o Visual Artist Rights Act, o Vara, diz que o artista tem direito à intangibilidade, ao respeito da sua obra. Ponto. Portanto, o touro de Módica não poderia ser desmoralizado pela nova menina. Seu leitura tradicional. Será a lei brasileira de direitos autorais assemelha-se no mesmo sentido justamente porque essa ideia da proteção da obra de arte, do que a gente chamaria de direitos morais de autor já vem da Convenção de Berna muito antes da legislação nacional, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Para além da legislação privatística, para além da legislação de direitos autorais, a própria legislação pública protege o entorno, a paisagem da obra de arte. A lei de 37 diz que, em resumo, os bens tombados têm o seu entorno, o seu perímetro protegido. Certíssimo. A lei de 77 também, no Brasil, diz que os bens que são alvo de proteção turística ou interesse turístico também teriam o seu entorno preservado. Mas isso não me parece suficiente. Não me parece suficiente porque a obra de arte colocada no espaço público não pode deter o monopólio da cidade. Todo mundo conhece essa exposição das vaquinhas obedientes da Calparade, espalhadas por várias cidades do mundo. Eduardo Suru, paulistano, em 2010, provoca esse atentado artístico instalando um touro-bandido selvagem para cobrir uma das vacas comportadas da Calparade na Avenida Paulista. A instalação de Suru dura sete horas e é retirada de lá e ele recebe um processo. Me encaminhando para as minhas conclusões, uma rápida incursão sobre a falta de consenso da obra de arte e visto aqui os sapatos de Van Gogh. Visto os sapatos de Van Gogh, lembrando a polêmica conhecida aqui de muitos sobre a interpretação que Heidegger faz dos sapatos de Van Gogh. Os sapatos de Van Gogh seriam para Heidegger a encenação na escura abertura do interior dos sapatos fitanos a dificuldade e o cansaço dos passos do trabalhador. Na gravidade ruda e sólida dos sapatos está retida a tenacidade do lento caminhar pelos sulcos que se sentem até longe, sempre iguais pelo campo sobre o qual sopra um vento agreste. No couro está a fertilidade e umidade do solo. Sobre as solas insinua-se a solidão do caminho do campo pela noite que cai. Não resta dúvida de que Heidegger escreve uma belíssima passagem que diz pouco sobre os sapatos diz muito dele diz muito sobre a ficção. Heidegger escreve aquilo em 1935 e em 1968 um historiador americano chamado Maia Shapiro faz um artigo demolidor sobre a interpretação de Heidegger. Para Maia Shapiro Heidegger disse muito mais dele do que dos sapatos. Maia Shapiro comprova que aqueles sapatos nunca foram de camponês nenhum mas Shapiro disse que aqueles sapatos são Van Gogh eram de Van Gogh e continua. De Heidegger retoma em 78 10 anos depois a mesma polêmica dizendo agora que sequer eram um par de sapatos e por aí segue dizendo que poderiam até ser dois pés do mesmo sapato esquerdo. A polêmica não para. Marshall Bernham Afonso Romano Santana Frederick Jameson todos enfrentam a polêmica sempre com mais argumentos ora aprofundando o debate ora acrescentando novos detalhes mas o que me interessa aqui é que nenhum deles me parece que tenha de fato acertado ou errado. A polêmica em torno dos sapatos me faz lembrar a obra de Chris Burden chamada Sansão que está instalada em Nhotim em Minas Gerais Nhotim é um centro de arte contemporâneo muito interessante Sansão como vocês podem ver aqui é uma grande viga de madeira atrelada a um mecanismo ligado a uma roleta uma catraca de ônibus quanto mais espectadores entram na sala a roleta dá uma microvolta nessa espécie de macaco hidrado que expande as vigas de madeira mais cedo ou mais tarde Sansão vai romper as paredes da sala em outras palavras a obra de arte de Chris Burden vai ser vítima do seu sucesso será que a obra de arte de Van Gogh será vítima desse excesso de interpretações ainda cabe mais gente interpretando reinterpretando relendo Van Gogh sim porque o espaço da obra de arte não é aquele espaço tridimensional tradicional o espaço da obra de arte me parece que seja o hiper volume de que fala o velho Borges no livro de aranha Borges nessa pintura sensacional formada de livros jurídicos que são rasgados por labirintos ele fala de um livro cujas páginas estão sempre em transformação não preciso falar de um livro de areia que é sempre algo aqui de referências Borges também faça apenas um apelo para o professor André inclua Borges na agenda de um cedil ou no próximo daqui pra dentro um cedil inteiro só sobre Borges você faria muita gente feliz tenho certeza e por quê? porque Borges lança essa ideia de que a interpretação é esse palito sexto Heidegger Jameson Afonso Romano de Santana não é o que eles tenham trabalhado no certo ou no errado eles agregaram e hoje em dia quem vai reler os sapatos de Van Gogh certamente já não vai mais conseguir relê-los desconsiderando Jameson Van Gogh Jameson Heidegger e Afonso Romano de Santana nesse sentido um velho professor de história da arte e de crítica da arte Aloy Higel foi demandado pela comissão de monumentos da Áustria no final no começo do século 1903 começo do século 20 e ele pontifica no seu relatório os monumentos não possuem valor artístico absoluto ou eterno mas apenas relativo e a avaliação do monumento apesar de ser testemunho de uma época repousa nos valores presentes nesse sentido já vou terminar agora nesse sentido eu gosto muito dessa imagem de uma justiça que se aproxima de Hermes certamente indagando pela melhor interpretação a interpretação certa ou a interpretação correta de um determinado trecho e a resposta é como diz aqui embaixo apenas persiste e para onde o caminho te guia segue teu passo essa dimensão do caminho essa dimensão do passo referenciada por pessoa em a verdade se ela existe ver se há que só consiste na procura da verdade porque a vida é só a metade essa dimensão do caminho essa dimensão do passo é o que me faz aqui atravessar quase o país inteiro para vir todo ano mais uma vez falar aqui reencontrar amigos que fala de temas instigantes termino com uma pequena passagem vou tomar liberdade de ler Ulisses e a Odisseia ensinam que os longos dos deslocamentos são uma das razões mais antigas da tradição literária viajando escrevemos escrevendo viajamos há uma criativa associação entre o escrever e o deslocar-se é no movimento de se deslocar de um lugar para o outro ou de um assunto para o outro que o conhecimento se produz e se integra e assim a narração de uma história se aproxima de uma caminhada locomover-se e escrever seriam pois expressões de atividades que se complementam nesse sentido os passeios de Kant em Königsberg de Heidegger na Floresta Negra não são um acaso banal keep walking continuamos continuemos a caminhada em terra tentativa é sempre uma honra falar no Cidio e o que eu queria dizer para vocês hoje eu vou trazer umas três ideias já cortei umas oito piadas e eu queria dizer que hoje eu concluí pela manhã apesar da pouca capacidade intelectual da manhã no meu caso eu concluí duas coisas primeiro que o evidente eu tenho andado em três estados psíquicos bêbado de ressaca ou entediado então hoje eu estou preparando a ressaca de amanhã espero que vocês me acompanhem nisso e a outra coisa que eu mesmo nesse estado concluí é como a criação ela é desconfortável como o processo de criação no fundo no fundo para mim numa narrativa minha numa perspectiva minha ele é desconfortável no sentido de que eu quero logo que acabe esse tema da palestra de hoje é absolutamente fascinante e ele nos faz ele faz uma traz uma união da questão do direito autoral da liberdade criativa de aspectos filosóficos do direito e de tamanha complexidade ele se coloca que realmente eu tive uma enorme ansiedade para terminar essa fala coisa que não aconteceu como vocês podem imaginar e não vai acontecer mesmo depois da nossa discussão porque ela vai continuar ciclicamente então eu até me aproveito da fala do Marcílio nesse sentido para dizer que de fato também o nosso processo criativo e analítico ele vai ser obviamente cíclico nesse sentido mas de fato ele para mim tem sido muito doloroso eu fico querendo chegar no final é uma espécie de gozo ou o pessoal da academia e nesse caso não academia que nós frequentamos mas o que os portugueses chamam de ginásio gimnasio o pessoal da academia usa a camisa no pain no gain sem dor você realmente não tem ganho nenhum para nós também a gente pode dizer que é no pain no brain se realmente a gente não sofrer a gente não tem uma evolução nesse processo criativo e de compreensão e do ponto de vista do caso que eu vou contar para vocês ele traz uma dupla perspectiva no direito de autor e eu vou chamar de nas liberdades de um modo geral e ele decorre exatamente dessa sobreposição de não somente de ideias mas de interpretações dos autores e daqueles que são os destinatários dessas três são três esculturas na verdade a primeira é a do touro de Wall Street que o autor se sentiu ofendido com uma segunda escultura que foi colocada às vésperas do Dia Internacional da Mulher portanto no entender dele com um sentido ideológico mas também econômico como vocês vão entender e uma terceira escultura de um terceiro autor que fez então um cachorrinho mal feito fazendo xixi na menina que era exatamente atacando aí uma questão irônica e a escultura é mal feita exatamente para para falar sobre esse processo de apropriação artística especificamente bom o Modina eu acho que é Modina né Modica o Modica o de Modica né ele se sentiu ofendido porque a escultura que ele colocou na frente de Wall Street como bem disse o Marcílio num comportamento de guerrilha cultural ou artística mais especificamente arte de guerrilha ele se sentiu ofendido porque o sentido da sua escultura teria sido modificado a ideia para ele do sentido da própria obra era a pujança e a possibilidade digamos de energia de atividade do povo americano da recuperação diante de circunstâncias difíceis eu vou admitir para vocês que eu nunca tinha imaginado aquele touro sob essa perspectiva sempre tinha visto sobre a perspectiva absolutamente simplória e totalmente contrária e negativa portanto do que do que seria a oposição do que do que pretendia o autor eu sempre via como um símbolo de pujança mas realmente capitalista mas algo autoelogioso talvez por absoluta ignorância minha ou por ter analisado isso em algum dia de manhã como eu já disse a minha capacidade intelectual não está no momento da manhã então ele se ofendeu muito com essa segunda com essa segunda escultura que na verdade foi encomendada a uma artista plástica e essa a concepção de colocar a obra em Wall Street foi para valorizar a questão e a presença da mulher em Wall Street mas tinha um valor econômico e ela foi toda orquestrada por uma agência de publicidade que é a Macan de Nova York por conta disso o autor da escultura do touro disse afirmou e continua defendendo isso porque ainda não existe um caso do ponto de vista da jurisprudência afirmou que havia aí um valor econômico intrínseco a criação dessa nova escultura e um valor ideológico que inclusive ele disse que era um valor falseado ideológico porque na verdade não se deveria utilizar a escultura nesse sentido de valorização da figura feminina ou da menina para uma posição digamos um reposicionamento em Wall Street muito bem de fato essa tem sido a discussão sobre sobre o caso do ponto de vista do direito de autor a gente tem dois conceitos breves que devem ser compreendidos um é o de obra derivada obra derivada é aquela que decorre de uma criação de um autor mas que ele utiliza uma obra anteriormente já existente o que a nossa lei vai dizer que é uma obra primígena então ele diz a obra derivada é aquela que tem utilizado uma obra intelectual nova que resulta de uma obra primígena o que é uma péssima definição obviamente como nós podemos imaginar além disso a perspectiva do do autor da escultura no sistema americano é muito parecida como disse o Marcílio no nosso sistema brasileiro ou no sistema romano-germânico de um modo geral do Rodotten e do Rodotten que é o direito de assegurar a integridade sobre a obra então a nossa lei diz que é um direito moral de autor de assegurar a integridade da obra opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que de qualquer forma possam prejudicá-la a obra ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra trocando em miúdos esse conceito é universalizado no sistema de direito de autor e de alguma forma também foi absorvido pelo sistema norte-americano que é de copyright e não Rodotten muito bem eu já antecipo o meu entendimento que apesar de ter mudado de opinião muitas vezes de ontem para hoje eu antecipo o meu entendimento de que não me parece haver nesse caso especificamente uma violação da honra do escultor e muito menos da sua reputação na condição de autor ou da própria obra em si o que pode haver e há e por isso nós estamos discutindo é um ressignificado da própria obra dele além de um significado de uma nova obra que nesse caso é a escultura da menina e a terceira escultura e que de fato fazem uso da concepção desse artista o que ele alega é que houve uma desmoralização do conteúdo da sua criação artística porque o touro seria então estaria sendo desmoralizado veja que ele até dá razão à questão ideológica porque se o touro está sendo desmoralizado por uma menina então de fato há alguma questão aí que deve ser colocada e há uma razão de ser paradoxalmente para que exista a própria escultura ele acaba dando razão a menina a escultura é fearless girl garota destemida ou sem medo sem fear portanto na nossa legislação isso se repete na legislação do sistema romano germânico o direito de autor basicamente são esses dois os conceitos que interessam para a nossa discussão o direito moral de autor ou os direitos morais ele tem a natureza de irrenunciabilidade e inalienabilidade então ele próprio autor não poderia abrir mão desses direitos mas por outro lado do ponto de vista do direito constitucional no mínimo de soslaio já podemos observar uma questão referente às próprias liberdades e aí é que começam as questões veja quem tem direito a que uma obra seja criada para se contar uma história ou uma narrativa ou para se apontar qualquer aspecto que seja cada um dos autores ou todos nós que também seremos destinatários propriamente das criações artísticas desenvolvidas ou a serem criadas potencialmente por qualquer pessoa essa é uma das grandes questões que tem ocorrido agora inclusive tem suscitado um debate no Brasil que é a questão de a sua própria apreciação sobre o que é arte e a potencialidade de se criar sem qualquer tipo de amarras óbvio que o direito de autor não trata disso então é óbvio que um direito irrenunciável ou inalienável de ter a sua obra considerada algo contrário a sua própria honra não pode no meu entender e vejam que eu sou um autoralista bastante conservador nesse sentido no meu entender não pode afastar a possibilidade de qualquer obra que seja contrário a uma obra previamente existente simplesmente pela condição daquele que é o autor e por uma razão simples eu não entendi então e é só uma narrativa só uma perspectiva eu não entendi o sentido do touro admitir aqui outros podem não entender e outros podem entender o significado diferente do escultor e a razão não é essa quer dizer não existe no processo criativo a disponibilidade para que cada um receba e perceba a obra de acordo com a sua perspectiva com a sua subjetividade e tenha nela a emoção que a si lhe corresponde então me parece que quando ele vai e quer impedir qualquer tipo de criação derivada com a sua própria obra dizendo que o sentido da sua obra está sendo ressignificado ele está impedindo novas ressignificações sobre a sua própria obra o que portanto é um paradoxo na verdade ele tem que esperar que a sua obra seja sempre ressignificada do ponto de vista do processo criativo e da percepção do que é a arte e mais do que isso se não fosse esse tema a gente nem estaria falando aqui se não fosse a menininha não estaria não teria a menor graça o caso não teria nenhuma análise a ser feita quanto ao touro de Wall Street então na verdade a provocação a discussão sobre tudo isso seja no instrumental do direito de autor ou seja na discussão sobre o processo criativo e artísticos decorre exatamente do enfrentamento referente ao significado da obra do seu próprio autor que no meu entender peca ao tentar desvalorizar ou impedir qualquer tipo de no fundo significado derivado ou diferente do seu próprio significado digamos que ele pretendeu isso é um equívoco não há dúvida que é um equívoco e ele caiu nesse argumento nessa cilada retórica e ainda usou não sei se o seu advogado ou ele mesmo mas usou o argumento de que havendo um interesse econômico estaria desqualificada a possibilidade de haver uma nova obra que ressignificasse a sua obra primígena e quantos artistas criaram e criam recebendo para isso se esse é o seu ofício então a flauta mágica de Mozart eu devo compreender que é ruim por isso porque a relação não existe uma relação lógica nessa questão por outro lado ele vai lá e diz que obviamente é uma questão ele não utiliza a palavra panfletária mas indica ideológica referente a questão da força e da ideologia feminina e da recolocação da mulher e etc não vou entrar na discussão do tema em si mas isso também não faz sentido até que a ideologia fosse falsamente buscada por uma obra feita por um artista que não acreditasse naquela própria ideologia que seja um machista misógino absolutamente contrário à plataforma ideológica que se pretende isso não impede a possibilidade dele mesmo criar algo que até ele mesmo não acredita fazendo uma breve comparação se fosse assim os advogados muitas vezes ou na maior parte das vezes teriam problemas porque nós sabemos que muitas vezes defendemos causas nas quais não acreditamos mas os nossos clientes acreditam em nós é uma breve metáfora então o elemento econômico nem ele nem o elemento ideológico podem ser suficientes com a maior força argumentativa que se utilize nesse caso para impedir a possibilidade de uma nova criação porque na verdade essa nova criação decorre de uma interpretação de uma obra anteriormente criada então acho que é aí que os próprios argumentos do autor falam por si contra ele vamos entender e com isso eu já praticamente termino acho que eu estou chegando perto do tempo mas como a gente certamente espero que tenha perguntas eu queria só fazer uma menção ao que o Calvo falou hoje pela manhã quando ele foi arguído brilhantemente arguído e brilhantemente respondeu quando ele falava sobre a narrativa do processo e sobre a questão da interpretação e ele falou sobre o fato de que o juiz portanto era o que apagava a luz não sei se o Pepe está aí e é muito interessante isso essa fala foi muito interessante de fato ele é o que apaga a luz mas no processo da criação artística isso não pode acontecer o artista fazendo uma paráfrase ele não pode ser o que vai apagar a luz ele não pode ser o último a falar sobre qualquer criação ele não pode ser o último a falar sobre qualquer idealização e portanto não pode impedir que outros venham a fazer o mesmo diferente do que ele pensa ou de qualquer forma para que se possa combater e discutir no terreno da arte que no fundo no fundo se a gente não tem a possibilidade de discutir todos os temas no terreno da arte muitas vezes nós ficamos sem terreno para nenhuma discussão nós sabemos que a arte é o terreno em que os grandes tabus são colocados para que eles não sejam enfrentados inclusive diretamente como tabu a mesma coisa o humor e nesse sentido eu sou bastante liberal porque eu acho que não pode haver amarras nem para o humor nem para a criação artística porque senão a gente fica sem a possibilidade de discutir temas que são muito relevantes eu acho que basicamente era isso que eu queria falar espero que eu tenha colocado algumas ideias claras para vocês e eu encerro a minha participação agradecendo a minha participação